O que é a sociedade? 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 Vocês talvez estejam no meio do furacão, né? No olho do furacão de uma crise que parece que não tem fim. É como tu ir para a guerra e tu não tá lá no fronte vendo a batalha. O sem estúdio, né? Acontece todo virtualmente, cada um em um lugar comum. Entrevistas acontecem. Mas sem estúdio é isso aí, né? Eu espero de alguma forma ter auxiliado. Eu achei as perguntas ótimas, as abordagens muito boas. Isso foi uma honra. Eu adorei as conversas. Prazer, obrigada a vocês. Eu que agradeço, foi muito barato bater papo com vocês. Eu espero que tenham um ótimo caminho pela frente. Desejo muita sorte a todos vocês, que tenham carreira de sucesso. E espero nos encontrarmos por aí na posição. Vocês já são bons jogadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. do Rio Grande do Sul, que inclusive vai abrir vagas para novos integrantes no segundo semestre. Então, se você é estudante de jornalismo da Famecos, fique atento às nossas redes sociais para participar do processo seletivo. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feita por estudantes de jornalismo com jornalistas. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e terceiro semestre, Ana Carolina Stobbe, Fabrine Bartz, Felipe Loreto, Lucas Canever e Rafael Zanotti. E no apoio pelas redes sociais estão Bruna Portela e Tainá Costa. E o nosso entrevistado de hoje é o Muniz Sodré, ele que é um experiente professor e pesquisador da área de comunicação e da cultura negra no Brasil. Ele dirigiu a TV Educativa e publicou quase uma centena de livros e artigos focados, principalmente na área jornalística. Ele que também é tradutor, ele exerceu por dois anos o cargo de presidente da Fundação da Biblioteca Nacional e, infelizmente, em maio contraiu o Covid-19 e ficou cerca de 40 dias internado. Mas, felizmente, recebeu alta e agora se recupera em casa. Então, bom, boa tarde, professor. Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Boa tarde, boa tarde. Foi um prazer estar aqui com vocês. E, para começar, queria te perguntar como é que foi a sua experiência com o Covid-19 e como está a sua recuperação? Olha, na verdade, eu contraí no final de março. Quer dizer, eu fui internado, passei 33 dias. É uma experiência horrível. Eu fui entulmado duas vezes. ter um risco enorme de preparar risco, porque há muitos dias que eu sei. Mas você vê a primeira competência dos médicos, dos enfermeiros, mas também as redes de solidariedade que se constituíram, que, quando você sai dali, você fica surpreso. não sabia que tinha tanta gente manifestando o desejo de que eu voltasse. Isso é reconfortante. Você vê que os inimigos, realmente não tem inimigos, mas é duro, porque eu ainda estou me recuperando. quer dizer, fisicamente, eu estou bem, mas o rim deu um problema, foi atacado pelo vírus. Então, é isso aí que eu ainda tenho que ter recuperação total. Professor, perdão. Ainda sobre isso, o que o senhor tem a dizer frente a tanta falta de empatia e consideração de algumas pessoas com os mais de 95 mil brasileiros mortos, atualização agora das 13 horas, e com outros tantos milhões de infectados pelo mundo que, assim como o senhor, correram risco de vida. Olha, a Covid-19 é uma catástrofe, é uma calamidade pública. E a catástrofe está, aliás, na etimologia da palavra, um deslocamento das coisas a partir de uma base e baixo para cima essa catástrofe. A catástrofe é reveladora de atitudes, de comportamentos. E a catástrofe mostra uma outra realidade. Quer dizer, a catástrofe mostrou, a catástrofe da Covid, mostrou simplesmente que um outro Brasil para mim. Porque, antes da Covid, tinha havido, para mim, uma outra catástrofe política. A eleição do atual presidente da República, uma catástrofe política, mais democrática. Ele foi democraticamente eleito por uma parcela do povo brasileiro, uma parcela grande, não por todo o povo brasileiro, mas por uma parcela grande. E a atitude e o comportamento depois foram naturalmente catastróficos também. Então, eu acho que a pandemia revelou um lado oculto, um lado que não era tão visível do Brasil, do país. e não tem a ver com esquerda e direita, na minha opinião. Eu acho que a pandemia exibiu uma categoria que somos os cristãos, os crentes, que não é exatamente o meu caso, conhecem, que é chamado o mal. O mal. O mal não como a potência demoníaca, o mal não como o diabo, como o demônio, nada disso. o mal como a potência disruptiva, uma potência de disrupção, de desordenação. Quer dizer, você entender isso e essa falta de empatia, você tem que perceber o seguinte, quando a gente diz que toda a sociedade se organiza em torno de um ponto central, que é o bem, isso vem ver dos gregos, do agatono, em grego. O que é que é o bem? é aquele ponto para onde convergem todas as forças de equilíbrio da comunidade, do grupo humano. Isso é o bem. Nós nos articulamos, as instituições procuram preservar isso. O bem é simplesmente esse ponto de articulação, de equilíbrio. não há pai, não há professor, não há militar responsável, não há dirigente de um jornal também responsável, que não sabe o que é o bem. Porque o discurso do bem estrutura a vida social. Ora, o mal, eu estou chamando o mal, é uma potência de desagregação, uma potência de disrupção dessa convergência das forças para ordenar a sociedade. E o que ocorreu, você pode falar, olha, foi a direita, direita e esquerda, essas duas categorias nesse momento não me dizem muito. mas o mal e o bem sim. Eu acho que o mal se encarnou no poder da República, num dos poderes da República. O mal como potência de destruição. Basta vocês seguirem as ações do presidente da República ou dele que tomou posse. Você põe na Estéria da Educação o ministro para destruir a educação, para desorganizar a educação. Põe no meio ambiente um ministro para desorganizar o meio ambiente. Põe nos direitos civis uma pessoa totalmente se preparada para desorganizar o meio ambiente. Então, professor, justamente sobre isso que você falou do governo brasileiro, como o senhor enxerga a política de mídia do grotesco dentro do atual governo? Política do grotesco? Isso. Olha, o grotesco é uma categoria estética. Mas o grotesco existe tanto nas artes, na televisão, como também nas atitudes, na vida. O grotesco é, na verdade, você vê o mundo através das fissuras risíveis que esse mundo lhe oferece. Essas fissuras de zero são fissuras de comportamento. Então, para mim, a grande categoria estética, a grande figura estética que explicou o grotesco é o batos. B-A-T-H-O-S. Batos. Batos é, na retórica, uma figura de rebaixamento que serve para a comunicação. Você tem que explicar alguma coisa muito complexa, você exclui os elementos complexos e procura mais fácil. portanto, o Batos atua fortemente na mídia que busca ampliar seus públicos, que busca comunicabilidade. Ora, só que nos últimos 50 anos, a televisão, principalmente, educou seus públicos para o rebaixamento, educou seus públicos para a facilitação excessiva das mensagens, das maneiras de ir, de se comportar. quer dizer que não tenha tido um jornalismo bom e responsável na televisão. Mas a maior parte da televisão, a maior parte que a televisão oferece, do ponto de vista cultural, é lixo reciclado. A televisão recicla os materiais anteriores de livro e recicla dentro do rebaixamento. E isso é uma pedagogia pública. Todo discurso mediático tem um fundo pedagógico, está ensinando alguma coisa. E esse ensinar não é necessariamente, não converge necessariamente para isso que eu estou chamando do bem. Às vezes, esse ensina a rebaixar, a aceitar o rebaixamento. Então, o grotesco para mim, na vida pública brasileira, é uma pedagogia do rebaixamento. Isso nunca atingiu diretamente e fortemente a política. Passou a atingir agora. Você conheceu e ouviu falar, claro, em dirigentes, governantes que processassem por corrupção, por roubo, por dizer besteira aqui e ali. Mas você nunca ouviu falar no presidente que dissesse um discurso tão rebaixado, tão grotesco, quanto os discursos dos governantes de agora. Isso significa o quê? Significa o grotesco que eu vou poder. O grotesco investiu formalmente o poder. É essa a questão do grotesco. O grotesco tem uma categoria do risível, daquilo que você ri, mas é um riso forçado para quem quer rir. É como se você está em uma sala, você está na sua casa com o seu pai e sua mãe. Em geral, pai e mãe são conservadores. E aí, você conta uma piada obscena à mesa. Você poderia contar essa piada com os amigos? Dali não parecia grotesco. Grotesco não é uma categoria que se universaliza, depende do contexto. Mas a mesa, pai e mãe, irmãos menores, e a velha, soa como rebaixamento. pode soar como rebaixamento. Então, professor, é esse o rebaixamento. Boa tarde. É um prazer enorme falar contigo. Eu queria saber do senhor, voltando ali na pergunta, tu falou que a pandemia trouxe várias coisas reveladoras para o Brasil. Eu queria saber do senhor o que a pandemia revelou sobre a desigualdade social no Brasil. O que a pandemia escancarou sobre a desigualdade social? Olha, sempre foi evidente para todo mundo que a saúde, portanto, a sobrevivência pela boa saúde tem preconceito de classe. Quem tem dinheiro pode pagar plano de saúde, os planos de saúde, pode ir para hospitais melhores, se vai ao hospital. E eu vou aos pobres, as classes favorecidas vão para o SUS, que é bom. a primeira coisa que esse governo fez, o Ministério da Saúde fez, foi tentar desmoralizar o SUS. Não investiu no SUS. E o SUS é brasileiro, que foi, optou mais ou menos, seguiu mais ou menos os modos da saúde pública inglesa, sempre foi bom, sempre atendeu bem. sem investimento público, sem reforço público do SUS, a desigualdade social, que já estava dada antes, que já existia antes, ficou evidente, ficou patente. Grande parte do país não tem esgoto nem água. Não tem esgoto nem água. você pode efetivamente lidar com a pandemia que exige cuidados sanitários sem um sanitarismo consequente. Como é que você pode lidar com um espaço público que tem um partido chamado Partido do Esgoto? Vocês já ouviram falar nesse Partido do Esgoto? É aqui, no Rio de Janeiro. Partido do Esgoto é um partido de redes sociais que tem um compromisso não com a saúde pública, não com a igualdade social, mas com o esgoto, com aquilo que emerge do esgoto. Ou seja, nós estamos vivendo um momento terrível em que a desigualdade social está matando. Ela mata. E isso não acabou. Isso está em curso ainda, que a pandemia não acabou. Professor, duas colegas suas, ou seja, professoras de jornalismo enviaram comentários para você. A primeira foi a Cristiane Finger, professora de jornalismo na FAMEX, da FAMEX, que comentou que maravilha ver e ouvir o professor. Muito torcemos pelo seu reestabelecimento. E a segunda foi a também professora da Federal do Rio Grande do Sul, Ana Goulart Andrade, que enviou palmas ao senhor. Obrigado. Muito obrigado para as duas. E aproveitando... Aproveitando esse gancho, eu vou... Aproveitando o gancho das professoras que a Ana botou aqui agora, os comentários, o professor Juremir Machado, professor da FAMEX e jornalista, seu amigo, mandou uma pergunta para a gente passar aqui no programa. A audiência vai enxergar o vídeo, vai assistir o vídeo, enquanto o senhor escuta o áudio. Então, eu vou passar aqui, vou rodar aqui o som do Juremir. Olá, Muniz, meu velho querido amigo, agora também parceiro dessa adversidade de termos tido a COVID. mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, o que se pode dizer ainda sobre o negacionismo de Jair Bolsonaro? Algo que um intelectual brilhante como tu possa dizer que ainda não foi dito ou Bolsonaro conseguiu a façanha de esgotar a nossa capacidade ele mandou um abraço. É um abraço para ele também. Juremir é uma força da natureza. Eu adoro o Juremir. Veja só, o negacionismo, ser negacionista é negar as evidências que emergem, que aparecem na realidade. Negar o real, negar a realidade. É isso que se nega. É isso que se exclui, que se recalca. Por que isso se dá? Como é que você pode negar a realidade? Ora, o que você tem como realidade são representações do real. Essas representações estão nos discursos, estão na linguagem, estão nas imagens que você constrói daquilo que é verdadeiro ou falso, que é a realidade. Então, o que efetivamente você nega é uma determinada representação da realidade. Então, você pode dizer assim, olha, a Terra não é redonda, mas as representações do senso comum, as representações científicas, as representações fotográficas, é tudo que você sabe em graus diferentes de geografia, de astronomia, dizem que a Terra é redonda. Então, na verdade, você está negando representações dessa realidade, desse objeto real chamado planeta Terra. como é que você pode negar isso? É porque existe uma coisa maior do que a evidência da representação. Essa coisa maior é a crença. Essa coisa maior é a crença. você pode simplesmente dizer como suministro da o ex-sinistro da educação o Weintraub. Eu detesto essa expressão povos indígenas. Isso não existe povos indígenas. Mas nós sabemos que não só indígenas, existem populações indígenas com várias centenas de línguas diferentes correspondentes a sete mil desses grupos. como é que você pode dizer? Eu não gosto da expressão povos indígenas, não existem povos indígenas. Ele está negando o que diz o linguístico, os antropólogos, o que dizem os funcionários da FUNAI, o que dizem os próprios indígenas, os próprios índios. E ele nega por quê? Por interesse, ou é por de crença, uma crença sincera, ele disse, não existe, ou então por interesses, ou por hipocrisia. Por hipocrisia. Então, a negação, o negacionismo é um outro, é uma extensão para responder mais concretamente ao Juremi, é uma extensão desse sequestro da língua e o sequestro do real, que está sendo operado em subterrâneos tecnológicos, onde operam os algoritmos. A língua pode ser sequestrada, a linguagem pode ser sequestrada. Quando você constrói linguagens subterrâneas, aqui você não tem acesso, mas que orientam seus comportamentos, suas atitudes, é isso que os algoritmos fazem, orientam suas escolhas de consumo, orientam suas predileções na própria rede, por enquanto está fazendo isso, mas pode orientar coisas mais íntimas suas, coisas mais fundas suas. esse sequestro que é o sequestro de linguagem é também um sequestro do real, é um sequestro da realidade, porque a linguagem é a mediadora entre você e o real, entre você e a realidade. Quando se representa, quando se sequestra a representação, se sequestra a realidade. Então, o negacionismo é um sequestro real, é uma forma de sequestro do real que está em operação, que está em andamento, que está se realizando e está se realizando matematicamente, está se realizando por números, está se realizando por um outro tipo de configuração social, em que os números detêm o primeiro plano. Esses números nós podemos chamar de algoritmos, que são processos iterativos de execução de tarefas, de resolução de problemas. Nós estamos sendo tragados por esse tipo de linguagem, esse tipo de discurso. E, claro, já pode-se escolher presidentes ou pode-se escolher candidatos, porque os algoritmos orientam. Vocês não têm dúvida que os algoritmos orientaram, foram fortes na última eleição para o presidente. É por isso que, enquanto o presidente da época de história houve fraude, ele disse isso, eu tenho provas, houve fraude no primeiro turno das eleições, eu concordo com ele. Houve uma fraude, não nas urnas, houve uma fraude algorítmica, houve uma fraude para o algoritmo, ou seja, os algoritmos orientaram as escolhas sem que os eleitores tenham sabido. Isso negativamente. Eu gostaria de pedir desculpas e realizar uma correção aqui, anteriormente eu falei que a Ana Goulart de Andrade era professora da Federal do Rio Grande do Sul e, na verdade, ela é do Rio de Janeiro. E também gostaria de convidar o público a enviar perguntas para o professor Muniz Sodré. Ah, tá bom. Eu sei. Na verdade, tem duas, Ana Goulart. Tem a Ana Paula, que é muito amiga minha, e tem a Ana Goulart, que eu sei que é uma pessoa mais recente da época. uma Ana Paula Goulart da ECO, é muito amiga minha. Mas a Ana Goulart, eu sei dela. Eu sei dela também. Professor, eu gostaria de te perguntar, aproveitando que a gente está tendo essa troca, essa conversa, o senhor, com a sua vasta experiência na profissão, passou já por várias transformações, esteve presente em várias transformações de jornalismo. Eu gostaria de saber como que o senhor enxerga, como que o senhor encara o jornalismo nas redes sociais, nas mídias sociais, que a gente sabe que as redes sociais vêm ganhando destaque cada vez mais. Como que o senhor enxerga tanto o consumo quanto a produção jornalística nas mídias sociais, nas redes sociais, hoje em dia? É. Olha, nós precisamos estar de acordo sobre o que nós chamamos de jornalismo. o jornalismo não é uma operação que coincida necessariamente como jornal, como suporte. Pode haver jornalismo fora do jornal. Ou seja, pode haver jornalismo fora do suporte tradicional. Pode haver jornalismo fora do papel. Então, evidentemente, pode haver jornalismo na rede, pode haver jornalismo no rádio, na televisão. O jornalismo é, portanto, uma operação de intervenção no discurso em função de uma informação publicamente aceita, de uma informação crível, de uma informação que tenha credibilidade. Portanto, todo jornalismo que queira usar esse nome, jornalismo, pressupõe um pacto de credibilidade entre o comunicador, o jornalista em sentido amplo e o público. Sem esse pacto de aceitação não existe jornalista, não existe credibilidade. Ora, a crise e a dificuldade da passagem do jornalismo de papel para outro tipo de jornalismo é esse pacto de credibilidade. A rede não fez ainda esse pacto de credibilidade. Não existe. É por isso que o jornalismo da rede se confunde com a fake news, essa profusão de fake news. Que eu traduzo isso, fake news, para mim, não é notícia falsa. Porque, se é notícia mesmo, não pode ser falsa. A notícia não é falsa. A notícia supõe esse pacto. A notícia é jornalística. Portanto, a fake news é boato. É o boato na rede. E eu diria mais que é um tema bastante baiano. é o que se chamava em Minha Cidade da Interestação de fuxico. Fuxico. Que era o que as pessoas faziam, uma velha fuxiqueira, uma velha fuxiqueira, uma espalhadora de boatos, gosta de fofoca de boatos. É isso, fake news. Fake news é fofoca, é fuxico, é boato. Professor, sobre... É essa credibilidade, sim. Sobre a desinformação que o senhor falou agora, o projeto de lei das fake news, como popularmente é conhecida, espera a votação na Câmara dos Deputados. Eu queria saber do senhor, eu queria saber a sua opinião sobre o projeto de lei e se o senhor acha que isso traria um prejuízo para o jornalismo. Olha, uma coisa é a lei, tanto a norma. Outra coisa é a regra. Há uma diferença entre lei e regra. Você só obedece à lei porque é uma regra que lhe diz que deve obedecer. Essa regra não vem da lei. Essa regra vem da sua casa, primeiro. Vem de pai e mãe. Vem dos vizinhos, vem da escola, vem do trabalho, vem da comunidade. portanto, a regra é consensual. Você aceita ou não, mas, em geral, a regra lhe ensina. Muita lei, ela é coatora, ela lhe obriga a aceitar. Mesmo que você não tenha lido em algum lugar, você não pode furar o sinal, avançar o sinal com o carro. Suponha que você não conheça essa norma, essa regra, que é lei municipal, ou lei estadual, seja o que for. Mesmo que você não conheça, você nunca tenha lido, você é obrigado a saber. E, quando você fura o sinal, o guarda lhe pega, lhe multa, ou toma o seu carro, ou faz isso e aquilo. Portanto, a lei é uma forma vazia. Ela é terrível e é coatora porque ela é vazia. A regra não, a regra você conhece. Por isso que a regra você pode trocar com ela. O grande barato de jogo de cartas para, quem sabe, jogar o pôquer, por exemplo, é blefar a regra, contornar a regra, fazer o blefe. Então, esse projeto de lei, como todo projeto de lei do Brasil, para mim, já está condenado a ser burlado pela regra. Eu não dou maior importância a ele. Acho bom que os deputados tentem controlar, mas não vão conseguir, não controlam. Não controlam. Então, não me deu trabalho de ler, se quer. Professor, você já se manifestou em uma entrevista favorável ao ensino da história de uma perspectiva dos colonizados, não dos colonizadores. Sobre esse viés, eu gostaria de saber se você percebe que a mídia ao fazer contextualizações históricas tenta trazer essa visão da história decolonial ou se a mídia auxilia a perpetuar a história tradicional, quase que positivista, que traz o europeu como que virou central. Não é só a mídia, quer dizer, tanto os meios de informação, os veículos de informação, são, vou usar a expressão de Gramsciana e depois de Palmiro Toriati, são os intelectuais coletivos das classes dirigentes. Isso são os veículos de informação. Isso significa uma organicidade, mesmo que esse jornal tenha uma opinião, aquele outro tenha uma opinião, como um todo, eles, sustentados por publicidade e sendo objeto de propriedade de gente rica, como se fosse uma fazenda, eles são intelectuais coletivos das classes dirigentes, das classes que sempre dirigiram e sempre chegaram ao poder de Estado. Portanto, essas classes dirigentes querem ver a sua imagem, como imagem pública, a fantasia, a ideia que eles têm de se ver é um espelho. E essa ideia é do indivíduo branco, de educação europeia, cultura europeia, religião cristã, pode ser o catolicismo, pode ser o evangelismo, essa imagem é o que a mídia tenta perpetuar, porque não existe uma mídia de classes subalternas. O tanto, essa mídia é estruturalmente colonizadora. A mídia representa um novo tipo de colonialismo. O colonialismo europeu, que se realizava a colonização de países africanos, de países alheios à Europa, ou exóticos com relação à Europa, essa colonização sempre se deu à distância, são pausas à distância. Mas existe uma colonização interna. Existe uma endocolonização. Eu chamo isso de endocolonização. Essa endocolonização pode ser realizada até por um Estado com relação a outros Estados. Digamos, São Paulo com relação aos Estados do Nordeste. A atitude de São Paulo sempre foi endocolonizadora. Mas, a mídia faz uma colonização interna e a imagem que ela reproduz de si mesma é essa imagem que eu falei a pouco. Do jeito branco, cultura europeia. De preferência, se tiver olhos azuis, melhor. Professor, nos seus textos o senhor fala bastante a respeito das questões sociais. Esse ano, o ex-ministro da Educação deixou claro que o Enem não é uma prova justa e igualitária. Então, no teu ponto de vista, qual seria uma forma mais acessível e mais igualitária para os jovens do Brasil inteiro conseguirem ingressar no ensino superior? Olha, até agora o Enem tem funcionado. Mas o Enem é exatamente uma peneira. É uma peneira. e nessa peneira passa pelos furos dela. As classes tiveram educação formal mais comprometida com o imaginário cultural, o imaginário científico das pessoas que realizam as provas do Enem. São as pessoas que passam com mais facilidade ou passam nos primeiros lugares. Portanto, o Enem tem um fundo democrático, mas o Enem é uma peneira classista. Por que que não existe um Enem nos Estados Unidos? Não tem Enem. Não existe um Enem na França. não existe um Enem em países europeus. Nos Estados Unidos você batalha individualmente com acesso à universidade, seu dossiê e olha que não é fácil o acesso e as universidades também são pagas. Mas há um até agora dentro desse sistema democrático brasileiro que é um sistema excludente o Enem tem funcionado. Mas ele não é perfeito. eu não sei qual seria a solução. Se eu soubesse eu estaria me candidatando a Seministra de Educação. Coisa que eu também não quero. Pelo amor de Deus isso é uma brincadeira. Se me desse eu sairia correndo do país. É muito difícil. É muito difícil. Eu quero que vocês jovens saibam disso. É uma coisa importante o que eu vou dizer de experiência não sei eu acho que eu nunca disso é muito difícil você ocupar cargos públicos aqui no Brasil. Eu aprendi isso quando fui presidente da Biblioteca Nacional porque as armadilhas você controlar o orçamento público você está cada dia ainda que o órgão não tenha grande importância financeira orçamentária que é o caso da Biblioteca Nacional mas cada dia você está dentro de uma armadilha no manejo de verbo essas armadilhas são vigiadas e colocadas por órgãos de controle que são bastante eficientes no Brasil e a CGU a TCU tem eficiência muito grande só que você pode ir ao inferno ou ter uma morte civil por ter comprado tampas de privada por 50 reais a mais porque a licitação no momento a tampa de privada sem tampa de privada custava 50 reais a mais como você pode ter por ter roubado o erário público você tem roubado o dinheiro público você vai por cada falso do mesmo jeito que o outro só que quem escapa em geral disso é o bandido o cidadão honesto não tem aquelas conexões políticas aquelas ligações políticas em geral ele está frito então é um péssimo negócio ser gestor público é um péssimo negócio mas você só aprende isso passando quando você vê essa gente toda disputando o cargo público quero ser isso e aquilo em geral e é é porque já sabe como vai se livrar vai meter a mão vai se livrar então quando você termina um cargo público você diz assim olha eu escapei você não tem problema nenhum que ali é para o meu caso não tem problema nenhum como é que você não tem problema ele diz olha eu escapei por acaso algo não era importante e eu sou baiano e o baiano tem os orixás que protegem que é o meu caso é isso portanto é muito difícil conduzir esses processos eu não gostaria jamais de conduzir um processo chamado edem é uma é casca de banana em cima de casca de banana professor agora infelizmente por uma questão de tempo nós chegamos nós estamos chegando ao final do programa temos tempo apenas para mais uma pergunta então eu gostaria de saber como é que o senhor vê a situação do Brasil no futuro nesse quesito no sentido de no sentido que o senhor estava falando justamente da questão pública de cargos públicos qual o futuro do Brasil nesse quesito é olha eu não sou negativista mas também não sou negacionista eu acho que nós estamos vivendo ao lado da pandemia é um momento muito difícil extremamente difícil porque é um momento de ataque às instituições ainda mais focado na educação professor principalmente na educação na saúde preste atenção a geração de vocês vocês tem alguém aí que tem mais de 24 anos? não não 21 22 alguém de 23 não não senhor não 22 eu estou dando adeus 22 sim não só a sua acho 18 19 21 as bocas nunca dizem a idade mas são tão jovens ali já deve ter netas com a idade dela não já tem uma neta que deve ter idade precisa dessas duas moças veja só então se pegaram ditadura militar pegaram o regime militar o regime militar era terrível era catastrófico o regime militar ia em cima de pessoas né você discordasse do governo você era subversivo aí desencadeava um mecanismo me prendia em casa podia lhe torturar por nada eu amigos foram torturados sem terem nada então o clima de insegurança de estabilidade é enorme logo temor nós não estamos na ditadura militar as instituições democráticas estão funcionando apesar de termos milhares de militares em cargos públicos em geral são militares com um ou dois exceções ou dois são militares de pijama portanto diziam antes que o PT era o partido da boquinha hoje os aposentados militares viraram o partido da boquinha todo mundo acrescenta a seu soldo de aposentadoria de reforma de reserva acrescenta uma boquinha mas é muito militar muita farda mas isso não é ilegal não é ilegal isso é só estranho e nós sabemos que as instituições vivem constantemente sendo ameaçadas por esse estranho bloco que ocupou o Planalto que ocupou o poder mas preste atenção eu disse olha a ditadura militar em cima de pessoas mas a ditadura militar não ameaçou as instituições é uma coisa que vocês precisam ouvir não houve ameaça às instituições houve ameaça às mudanças dentro das instituições então você pergunta olha o que que prenderam deixa eu lhe dizer uma pessoa Gil e Caetano vocês conhecem Gilberto Gil Caetano Veloso prenderam Gil e Caetano que eu conheço recebo é porque eles representavam uma vaga inquietação em duas instituições família e escola as atitudes de um cantando o outro isso quem prendeu Gil e Caetano não sabia nem direito o que estava aprendendo mas sentia uma ameaça e Chico Buarque porque essa raiva toda com Chico Buarque primeiro o seguinte a inveja porque ele é muito talentoso a pessoa mais talentosa se os países tem mais brilhante chama-se Chico Buarque de Holanda mas no Chico era inquietação dentro da instituição partidária ele era mais explícito ele era mais subvertido então agora a inquietação está nas instituições quer dizer o que é ameaçado agora são as instituições e a instituição escola a escola é uma instituição a educação portanto toda a educação institucional a religião é uma instituição a família é uma instituição o que é ameaçado agora são as instituições eu acho isso tão grave ou mais grave do que as ameaças aos indivíduos na ditadura militar porque isso é disrupção destruição de uma coisa chamada sociedade civil eu estou chamando essa disrupção de sociedade incivil sociedade civil você pegar a sociedade civil gramishana e botar de cabeça para baixo esse aliás é o título de um livro meu que foi aprovado ontem pela editora Vozes esses meus livros acadêmicos mas acadêmicos eu lanço pela Vozes e ontem mesmo na reunião de conselhos da Vozes eles aprovaram esse livro que eu dei há 20 dias atrás quase um mês atrás entreguei a Vozes chamar a sociedade incivil mídia e liberalismo e finanças foi bem porque nesse livro é coloco as bases sociais que no fundo é o objeto príncipe de uma análise sociológica da vida humana são as instituições do outro lado você tem as organizações que é diferente de instituição são as empresas então um jornal você é senhor de jornalismo ele vale a pena fazer jornalismo quando o jornal tem uma parte forte institucional quer dizer independente do lucro independente da receita independente dos interesses do dono que isso tem em todo jornal todo jornal tem isso e sempre teve isso existe para o jornal poder funcionar como empresa mas ele faz jornalismo se ele tem também um lado institucional forte se ele tem um compromisso com o funcionamento das instituições o resto das instituições aí faz dele jornalismo enquanto que uma organização menos empresarial pode ser uma organização séria forte necessária mas ela não tem esse compromisso institucional uma coisa como o Google como a Amazon como Yahoo como o que mais Facebook são organizações empresariais empresariais que tentam funcionar como instituições portanto é mídia eles se dizem plataforma é mídia que fazem jornalismo mas não querem ser mídia para não ser responsabilizados como a mídia e aí eu retomo a pergunta de vocês que jornalismo é esse até agora é um jornalismo eu chamaria jornalismo de emboscada vocês sabem o que é uma emboscada vocês sabem você fica em cima da árvore e pula em cima do 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 guerreiro do inimigo é um jornalismo de emboscada é um jornalismo que não serve para coisa nenhuma serve para fuxico para fofoca mas as possibilidades o potencial é grande ora então o panorama que eu vejo brasileiro trazendo para o lado de vocês que é o jornalismo por enquanto é um panorama preocupante inquietante se for apenas interesse empresarial se for apenas organização empresarial o estudante de jornalismo portanto o jornalista de agora deve trazer na cabeça isso de que ele tem que lutar pelo fortalecimento das instituições isso não é um idealismo bobo nem troco é um idealismo vão não é ser idealista é que a sobrevivência mesmo do jornalismo o discurso do jornalismo é estar do lado de uma sociedade civil forte aí eu se pergunto onde é que vai o jornalismo se for o jornalismo onde é que vai se for irá na direção das instituições da sociedade civil é isso que tem que ser reforçado na faculdade nas escolas junto com as técnicas correntes que fascinam muito os mais jovens qualquer um de vocês sabe zilhões de vezes mais de negócio de internet de manejar do que eu já procurou mas provavelmente não sei se você sabe tanto quanto a minha neta 16, 17 anos que já sou mais jovem que vocês todos vocês tem acima de 18 anos eu estou vendo aí a cara né já tem acima de 18 isso já tem namorada tem namorada pode até ir pensando em casar então vocês sabem mais do que isso mas os mais jovens estão mais ágeis vão aprender mais ágeis essas técnicas essas técnicas são fascinantes mas o compromisso com as instituições é fascinante também e é esse compromisso que vocês tem que assumir vocês tem que levar à frente tá certo professor infelizmente estouramos o tempo que a gente tinha combinado com o senhor então eu queria agradecer muito ao público que nos acompanhou nesse episódio e agradecer muito ao senhor foi uma aula aqui em 50 minutos então se o senhor quiser falar mais alguma coisa a gente está encerrando agora não eu gosto muito do Rio Grande do Sul porque eu disse eu sou um baiano radical os baianos gostam muito dos gaúchos isso nem sempre ocorre com outros estados às vezes a rivalidade mas os gaúchos inclusive vocês vocês são de Porto Alegre todos mas Porto Alegre é a cidade que tem mais produtos típicos da Bahia do que a própria Bahia do que é Salvador os produtos de batuque de umbanda de candomblé que você às vezes encontra no mercado modelo de Salvador são fabricados aí eu não sei se vocês sabiam em Porto Alegre não sabiam tá vendo grande parte dos costumes gaúchos Juremi sabe disso esse negócio das boleadeiras da luta de lança nas tarrupilhas da cavalo não vem dos pampas não vem dos negros alçais que eram escravos no Rio Grande do Sul os negros alçais ajudaram a civilizar o Rio Grande do Sul então o Rio Grande do Sul apesar de ser um estado majoritariamente de gente de pele branca de cor branca lei de olhos azuis pra mim é alma gêmea da Bahia então eu gostei muito de conversar com vocês eu adoro esse sotaque esse sotaque vocês são trilegais obrigado professor então pessoal na semana que vem infelizmente faremos o nosso último episódio da temporada e durante a semana anunciaremos o convidado então fiquem ligados nas redes sociais então professor mais uma vez obrigado e o sem estúdio de hoje fica por aqui obrigado boa semana a todos e o sem estúdio e o sem estúdio Obrigado.